O que é que eu vou falar? A batalhinha, mano, é caminho pro meu pai E a norinha não vai ser norinha, mano O que é que eu vou falar? 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 A batalhinha, mano, é caminho pro meu pai E a norinha não vai ser norinha, mano O que é que eu vou falar? 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 O que é que eu vou falar?